Música Já estava aqui na portaria saindo para começar o nosso dia E cara, tá frio O tempo aqui em Santiago é muito doido Assim, na verdade é porque a gente tá na sombra Só que a gente só vai agora no centro, ó na rua Agostinas de novo Trocar mais um pouquinho de dinheiro Vai ser a última troca de dinheiro Afinal, hoje já é o penúltimo dia Eu tô gripada, eu nem filmei mais ontem pra vocês Depois que eu voltei, porque eu comecei a realmente ficar mal E eu fui no mercado, comprei muita comida Ai, peraí Tô bonita? Não tô bonita Mas tô ficando assim, principalmente aqui Porque, né, como eu disse, fiquei bem bom ontem E agora a última coisa que eu quero é dar PT Nos meus dois últimos dias aqui em Santiago Então o que a gente faz? A gente anda fora de moda mesmo, mas fica lindinha Nós passamos trocar dinheiro na rua Agostinas de novo Quem tá acompanhando os vlogs já viu a rua Agostinas Eu mostrei ela no segundo vlog Hoje a gente conseguiu o real por R$199, quase R$200, porque é muito bom Outro dia a gente tinha trocado por R$195 Mas só trocamos mais um pouco porque afinal a gente já vai embora na madrugada De amanhã pra depois de amanhã Ai hoje acho que foi o primeiro dia que a gente encontrou esse shopping aqui Meio que perto da onde a gente tá ficando Tinha uma praça de alimentação E eu peguei nesse bagotá Que tem comida chinesa E olha o tamanho desse prato O que eu pedi foi o pollo naranja Esse daqui é tipo um taco Esse aqui vou descobrir mordendo O frango é na laranja Como eu já disse pra vocês antes Eles botam laranja em muita coisa aqui Daí eu fiquei curiosa e quis pegar pra experimentar E suco de melão Que eles chamam aqui, né? Suco de melona E tudo isso daqui não deu R$20 É muita comida Vamos ver o frango na laranja É bom Na verdade gostei bastante Gente, vocês viram que eu falei que é muito comum abacate aqui, né? Aqui no Mac tem sanduíche com abacate Achei muito engraçado E em quase todo restaurante que você passa Tem algum prato que leva abacate E vem falta de abacate em todo lugar Então abacate, laranja Essas foram as coisas que eu percebi que são muito frequentes E quanto a uma coisa engraçada A gente tava indo trocar dinheiro Não, a gente já tinha trocado dinheiro A gente passando por um calçadão E nós encontramos o Fabio Walter Que foram dois meninos que a gente conheceu Na exposição de ontem A gente falou, meu, seu Thiago é muito pequeno, cara Porque a gente já sabia que eles estavam ficando hospedados Perto de onde a gente tá Porque a gente se encontrou numa praça E aí a gente já tá combinando de repente se encontrar Mais a noite que a gente quer subir hoje no Sky Costaneira Depois do vinhedo que a gente vai Talvez vocês conheçam eles mais tarde E agora a gente tá voltando lá pro apartamento Porque umas duas e pouco A vã vai passar a nos buscar Tá pra gente ir pro vinhedo com o Titouro Vamos conhecer a vinícola Ok E aí Muito bom! Bem-vindos a Santa Rita Eu vou fazer sua guia, como estão? Bem! Bom amigos, vamos falar neste tour sobre a vinificação, a produção de vinhos Vamos falar, por suposto, da história de Santa Rita E, no final, a parte mais interessante, a degustação de vinhos Eu vou ensinar alguns trucos Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vem de Indimal Vamos lá! Vamos lá! Vem de Indosas! Vem de Indosas! Veme de Indosas! ém Gente, passeio aqui, acontece muito rápido, quase não dá tempo de mostrar muita coisa, mas olha só, isso daqui é uma parreira de 1800. Ele tava explicando que quando você não controla muito o crescimento, tem que colocar essa outra árvore aqui, enfim. E olha isso aqui, isso daqui é uva que vai sair daqui a pouquinho, não sei se vocês conseguem ver, é muito lindo. E agora eu tenho que correr porque onde é que tá meu grupo, já se foi, já se foi. Gente, a gripe, a garganta na verdade, né, tá tensa e seca. A princípio nós íamos na Conte Toro, só que já tínhamos ouvido falar que lá eles meio que só contavam a história da marca, não mostrava nada do processo do vinho, enfim, que não era tão interessante, que Santa Rita era uma muito interessante e tal, a gente acabou trocando no meio do caminho o destino. É realmente muito legal, eu adoro quando eu fico conhecendo mais da história, então aqui tem tanto a história da Vinícola Santa Rita que eles passam contando, e a história da filha, aquela igreja, o dono da Vinícola, ele fez pra filha quando ela ia se casar. Então assim, tem muita história interessante, coisa que arrepia assim, e esse lugar é incrível com árvores gigantescas, você tem vontade de olhar pra todo lado. Mas fica uma dica aí pras Vinícolas, né gente, o passeio é de uma hora e meia, rápido, poderia ser um passeio de duas horas, mas depois de cada explicação e tal, rolava aí uns dois minutinhos pra tirar foto, é muito engraçado a galera. Uns ficam mais pra trás, aí todo mundo vai nos cantinhos e tenta bater foto, enquanto o guia já tá lá na frente, a gente tá pra trás tentando fazer foto. Não consegui fazer, acho que nem 5% das fotos que eu gostaria aqui, vocês sabem que a pessoa que nem é viciada em foto, né, eita, tá vindo um trator agora. Mas enfim, agora a gente tá indo lá pra degustação de vinho. 20 soldados que haviam soportado todo o peso da batalha. Atravesando paine, os amparou... ...não vai dar, em 15 anos, para ver quanto há evolucionado. Ok, amigos, eu sei que tem muita sed, eu sei que querem beber, porque nós vamos gostar de outras pessoas em outro país, quizás. Eu vou liberar nossos aromas, e depois vamos fazer o seguinte. Que lhes parece? Salud. Saúl, em 15 anos. Saludos. Obrigada. E corre, é como algo picante, algo seco. Tuve 14 meses em barrica de roble, francesa, e vem do Valle de Colchagua. Obrigado. 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 Lembra dos meninos que eu comentei mais cedo no blog? São dois. A gente já tá aqui em cima do Sky Costaneiro. São 300 metros de altura e o elevador é em alta velocidade e sobe em 1 minuto 61 andares. Dá uma pressão no ouvido, nada demais, mas a vista aqui é incrível. Parece que tá tendo um evento fechado, justo ali onde o sol se põe. Mas tá tudo certo. A gente vai subir agora que eu acho que tem a área aberta mais pra cima. Música Todo mundo batalhando o canto que tem o cor do sol. Tá a coisa mais linda. A gente tá se pondo. Música Música Gente, sumi por motivos de... conhecemos pessoas incríveis, quer dizer, nos encontramos com os meninos no passeio de hoje. E conhecemos um casal também incrível. Depois que a gente desceu do Sky Costaneiro, a Lira tinha ficado lá embaixo com eles, né? Eles já tinham jantado e a gente foi procurar um lugar pra mim e pra que os meninos também pudessem jantar. A gente acabou parando no Mamute, por indicação da Tice. Obrigada, Tice. Gostei muito. Acabei não filmando pra vocês porque foi um momento bem íntimo, assim, tipo, no sentido de que é muito bacana, né? Conhecer pessoas em viagem e eu não gosto muito de expor as pessoas, né? Se elas não estão acostumadas ou se eu não pedir licença. Então, por isso, eu acabei não filmando pra vocês. Mas foi muito legal. Quero mandar um beijão aí pra essa galera que a gente conheceu. Adoramos conhecer vocês. E essa é uma dica também muito boa de você fazer esses tours. Consequentemente, se você tá no mesmo passeio, são pessoas que têm alguma similaridade com você. Então, é óbvio que acaba rolando alguma amizade. Foi muito bacana. Todos os contatos da Alfatura, aqui do apartamento, enfim, tudo que está rolando aqui na viagem. Inclusive, mais informações financeiras, tal e tal, tá tudo no blog. Todos os links também estão no box de descrição. Não esquece de me deixar seu like, se inscrever no canal se não for inscrito. E é isso aí. Um beijo e até o próximo vlog.